Vou atrás da Jaqueline Mendonça, que está no velório, está acompanhando o velório dessa idosa e a família até agora não conseguiu entender realmente o que realmente aconteceu. Tem a versão de testemunhas e essa versão contada pelo Ronaldo, que como ele é o suspeito, a gente não pode levar muito também em consideração. Jaqueline, a família tinha dificuldade, passava por todo o cadastro para entrar, mas apesar da idosa ter morrido às 5h30 da tarde, conforme relatam de funcionários do hospital, só às 7h da noite a família foi avisada. Exatamente, Oloares. Boa tarde para quem chegou agora. Segundo familiares, quando eles chegaram lá no hospital, até negaram, viu? Dizem que falaram que não tinha acontecido isso e se não fosse por um filho policial dessa idosa, talvez essa notícia, a gente nem estaria dando essa notícia aqui. A Daniele é uma das filhas dessa senhora e ela está aqui, ela esteve com a mãe um dia antes desse acontecido. Primeiramente, nossos sinceros sentimentos, né? A gente sofre com vocês neste momento. E, Daniele, como é que foi o último encontro com a sua mãe? A doutora me chamou exatamente porque ela ia ganhar alta para ir para o HDS para tomar só um ciclo de antibiótico. Esse ciclo ia durar três meses e a partir daí casa alta. Exatamente, ela ia sair de lá para não pegar a infecção, para não correr risco de vida. Conversei com a doutora, depois acompanhei minha mãe, fiquei metade do dia com ela, conversei, ela conversou comigo porque ela estava no estado de demência, porém ela tinha os momentos de lucidez dela. Ela me conheceu, conversou comigo, minha tia fez uma chamada de vídeo com ela. Saí de lá esperançosa, né? Que ela ia para o HDS, ia tomar esse antibiótico e a partir daí casa, né? E como que você, foi você que recebeu a ligação dizendo que tinha uma visita lá para ela? Sim, foi eu que recebi. Como é que foi essa ligação? Por volta de 16h10, eu recebi uma ligação da assistente social do Hugo, falando que tinha uma pessoa identificada como o nome de Ronaldo, que estava se apresentando como acompanhante da minha mãe. Se eu conhecia, eu falei que não conhecia e que não era para deixar chegar perto dela, porque a única responsável que tinha lá era eu e meu irmão, minha tia acompanhando também. Então assim, não era para deixar, eu não autorizava. Ela perguntou se autoriza, eu falei não, porque eu não conheço, minha família não tem nenhum Ronaldo. Não deixa. Inclusive, falei, se precisar, eu vou ir agora para ver se eu conheço, porque às vezes arrumaram alguém e eu não estou sabendo. Ela falou, não, está tudo sob controle, não precisa vir. Aí nesse momento que ela desliga o telefone, como é que ficou a sua cabeça? Fiquei preocupada, liguei para minha tia em seguida, desliguei, liguei para ela e perguntei, às vezes tem algum Ronaldo da família desconhecido que eu não conheço, algum primo longe, a família é grande. Alguém conhecia? Ninguém, não tem, a gente não tem parente com o nome de Ronaldo. E daí, até a segunda ligação, como é que foi? Foi aguardar, né? Aí não ligaram para mim quando aconteceu. Ligou para minha tia, que foi meu tio policial, que é policial, irmão da minha mãe. Tinha uma equipe lá, deslocou para o hospital na hora, conseguiu pegar ele lá dentro ainda. Quem fez o alarme disso tudo foi o pessoal que estava com ela na enfermaria, os acompanhantes dos outros pacientes. A gente busca a explicação e não existe. Na verdade, não existe explicação para morte nenhuma, de nenhuma pessoa, né? Mas a gente fica tentando entender o que aconteceu ali. Vocês já entenderam o que aconteceu? Não. A gente está procurando entender, né? A gente quer uma resposta. E ele é do bairro da dona, da sua mãe? Ele fala que ele mora ali no Novo Mundo. Mas eu, depois, mais tarde, como eu tenho um parente do meu esposo, que chama Ronaldo, e eu comentei lá para o delegado, falei, olha, eu tenho um primo que chama Ronaldo, só que é da parte do meu esposo. Ele falou, não custa nada. Vamos lá, quem sabe, né? Fui. Não se preocupe, eu vou pôr ele lá do vidro, você vai ficar de cá, ele não vai te ver. Quando ele colocou ele lá, eu falei, eu já vi, lá no setor da minha mãe, de onde que a gente mora. Meu Deus, né, Olores? Meu Deus. Jaqueline, pelo relato das pessoas que estavam lá no hospital, a dona Neuza deve ter reagido ao reconhecer esse rapaz lá, esse homem lá, né? Pelo que as testemunhas, né, que são os pacientes que também estavam internados no mesmo quarto que a dona Neuza, eles falaram que ela não queria ser atendida por ele, né, que ele se diz que quis ajudar, mas você acha que a reação dela é porque ela reconheceu ele? Não, acho que ela não reconheceu ele, creio que não, ela não conhecia ele. E ela rejeitou a tal ajuda que ele queria dar, por que será? Ficou com medo, talvez. Diferente, né? Diferente, ela nunca tinha visto. Pois é, Olores, é uma situação muito complicada e agora a família busca uma resposta, ela está sendo velada aqui no setor Gentil Meireles, numa sala de velórios. A família está toda unida, toda sem entender e a notícia, quando chegou que ela, infelizmente, tinha sido assassinada, eles falaram que tinha sido assassinada? Como é que foi a comunicação? Não, ligou pra minha tia, falou que tinha acontecido isso, tudo, a gente foi pro Hugo imediatamente. Mas eles contaram pra sua tia o que tinha acontecido? Não. Como foi? Você sabe dizer? E quando chegou lá, eu estava junto, o médico chamou a gente numa salinha com o enfermeiro e algumas pessoas lá. Ninguém sabia do ocorrido. Um hospital daquele tamanho, a equipe do Noturno não sabia do que tinha acontecido. Então eles estavam acreditando em morte natural? Sim, quem comentou o que aconteceu fui eu. Inclusive, eles falaram que não, que eu estava inventando, talvez. Eu falei, não, não foi invenção. Que fala que eles não comunicam o óbito por telefone. Eu falei, então, dessa vez, houve falha, porque comunicou com a minha tia que foi óbito e ela foi asfixiada. Você chegou, viu, Ronaldo? Vi, sim. Você chegou a conversar com ele? Não, não conversei. Eu vi através de um vidro. Complicado, né? Muito. E olha só, dá, mas assim, na cabeça de vocês, estão falando até que ele deveria ter algum problema psicológico, mas ele sai do Novo Mundo, vai lá pra onde está o Hugo e vai bem na conhecida, sim? É, não, e se identifica como acompanhante dela. Tinha que ser ela? Tinha que ser ela. Com mais três pacientes, né? Mesma enfermaria, tudo idosas também. A família vai correr atrás de justiça? Com certeza. Com certeza. Vão entrar na justiça? Sim, com certeza. Até agora eu não recebi uma ligação do Hugo. Ajuda pro velório? Nada, nenhuma ligação sequer pra perguntar nada, pra falar nada. Inclusive o papel dela de transferência, outra coisa que eu achei muito estranha, o papel dela de transferência do Hugo pro ML, que é um papel que eles fornecem pra eles, o ML, a hora do óbito dela tá 15 e 10. 15 e 10. Minha mãe não morreu 15 e 10, porque 16 e 10 eu recebi a ligação de lá e ela tava viva. Ela morreu 19 horas. Por que que eles colocaram 15 e 10? Dona Daniela, as pessoas tão falando assim, os seus próprios familiares, que não era fácil entrar no Hugo, né? Não. Vocês tem uma suspeita de como que esse rapaz entrou? Ele entrou correndo, fugido, se passou por outra pessoa, enfermeira, alguma coisa assim? Sim, sim, pode ter sido, porque na terça-feira mesmo, quando a doutora me chamou lá, eu fiquei duas horas na recepção sentada aguardando. Pra subir, a doutora me aguardando, a assistente social me aguardando, eu fiquei duas horas. E quando fui passar pelos guardas, tive que abrir minha bolsa, eles me revistaram pra poder ter acesso. Eu, filha, identificada, a doutora me aguardando, foi toda essa burocracia. Será só porque ele tomou banho lá no quarto? Não, não soube. Segundo consta, num boletim de ocorrência, as testemunhas viram ele mexendo nela, daí ele vai até o banheiro, ele toma banho, daí ele volta. E neste momento, as pessoas percebem que ela já poderia até estar morta. Pois é, eu não sabia. Lá no Hugo, ninguém fala nada. Se eles sabem, eles não querem falar. Eita, nós. É difícil, né, Lóris? A gente é jornalista, mas nós não somos carniceiros, somos sentimentos, temos que ter um coração. E numa situação como essa, o meu fica quebrado, viu, Lóris? Jaqueline, atenção, eu estava conversando agora há pouco com um policial penal, atenção, ele não foi autorizado a falar comigo de forma oficial aqui no ar, mas a história é a seguinte, Jaqueline, o Marcos Guimarães, aliás, permanece no hospital de urgências, acompanhando esse caso. Mais um...